Uma lagoa transbordou e moradores precisaram abrir caminho para poder transitar no bairro Aruana. É impressionante as imagens, são impressionantes. A repórter Selma Souza esteve lá no local e mostra o apelo dos moradores. Impressionante mesmo, parece uma lagoa. É inacreditável a situação dessas ruas no Aruana. Balança aí, por favor. Nós estamos na rua E, no residencial Águas Belas. E, de fato, o que não falta por aqui é água, viu? A população está ilhada, uma situação que tem gerado muito constrangimento e um transtorno absurdo para quem mora por aqui. A gente está aqui com o Ronildo Santana, ele que é um dos moradores aqui da rua. E foi quem solicitou a nossa equipe porque as chuvas estão aí trazendo muitos transtornos para a comunidade. Sou morador aqui há aproximadamente uns nove anos, tá? Diante das outras chuvas anteriores, eu nunca vi a lagoa encher assim, tá? Acredito que depois dessas obras que foram feitas aqui de pavimentação, com mais as obras das adjacências aí, foi bloqueada aí a rede para fazer a drenagem das águas fluviais. Já pedimos socorro às repartições, tem canais de WhatsApp, internet e até agora nada. Foi a partir desse momento, dessa semana, que conseguimos, né? Depois que eu postei um vídeo no Instagram que bombou, que as autoridades começaram a aparecer, entrar em contato comigo para pedir para vir sanar esse problema, que eu acredito que tem como sanar. E o pessoal aqui do Águas Bela, na Aruana, pede socorro aí, ó. Rua E está alagada aqui, a água está batendo no portão das casas. Pois é, e o lago já está se comparando com o nível da rua, né? Positivo, o lago aqui, a lagoa aqui, que não podia nem pescar, porque a área de preservação está assim, abandonada, com a vegetação que está cobrindo ela. Quando não é incêndio, que essa vegetação aí pega fogo, é assim agora, ó. Fora a doença, né? Que aí está misturada, essa água está misturada com água contaminada das fossas, que estão tudo estourado aí, por causa do sistema de águas fluviadas e de drenagem, que é deficiente aqui na zona de expansão, entendeu? Fora as campanhas que a secretaria faz com relação à dengue, pode saber que vai aumentar aqui, ó. Ó a moto lá, como está chegando lá. Vamos aproveitar, vamos pedir para o nosso cinegrafista Augusto Baiano mostrar a situação de quem transita por aqui, quem precisa passar com sua motocicleta, com seu veículo, está complicado sair de casa. A gente vai conversar agora com o seu Valdir Guedes, ele que também é um morador daqui, seu Valdir que é aposentado e escolheu Aracaju para morar, mas está complicado, né? Exatamente, Selma. Eu vim em Aracaju quatro vezes a passeio e gostei de Aracaju, a minha esposa está ali. Viemos aqui, adquirimos a casa, gostamos da cidade, mas cheguei aqui em dezembro e estou assustado, porque a gente não consegue dormir direito, a gente não consegue sair de casa direito, a gente pega água contaminada em frente à casa da gente. Fica difícil de conviver assim, Selma. Obrigada, seu Valdir. Em nota, a Prefeitura de Aracaju informou que alguns órgãos estariam aqui no domingo justamente para realizar esse serviço de drenagem aqui na Rua E. Os moradores informaram que a Defesa Civil veio até o local, fez a vistoria de como está a rua e uma nova equipe vai vir até a Rua E, aqui no residencial Águas Belas, na segunda-feira, para realizar então esse serviço de drenagem. São muitas equipes envolvidas, Defesa Civil, em SURB, em MURB, enfim. A gente espera de fato que esse problema seja resolvido, porque as chuvas estão se aproximando, as chuvas já estão acontecendo e estão se intensificando. Então, fica aí esse apelo da comunidade para o balanço geral. O Selma, é um apelo muito sério, gente. Ronaldo, o Valdir e aqui na Rua E, no residencial Águas Belas, você veja, essas águas não têm de beleza, não têm absolutamente nada, né? Que tomaram conta da rua todinha, algo impressionante. Então, nós clamamos aqui a gestão pública para que possa tomar uma iniciativa nesse sentido. Ah, e outra coisa, pedi para você o 996-520105, 996-520105. Esse é o nosso zap, o WhatsApp do nosso balanço geral. Está bem aqui, bem aqui embaixo, 96520105, para você contar para a gente como é que está a situação na sua comunidade, a sua rua. Como é que, onde você está aí, próximo a você, no seu entorno, como é que você está sentindo realmente esses efeitos da chuva? Porque a chuva passa hoje, nós estamos com um dia muito bonito, né? Amanheceu sem chuva, daqui a pouco a gente fala sobre o tempo também. Mas, enfim, o sol agora tem as consequências, os efeitos colaterais da chuva. Nós falamos agora, pela manhã, com a assessoria de defesa civil aqui da capital, que informou que equipes estão atuando na região e que a situação está entre os atendimentos. Essa segunda-feira, vou pedir prioridade. Rua E, Águas Belas, por favor. Alô, Ronaldo, Valdir, que estão nos assistindo nesse momento. E olha só...